10 SINAIS DE QUE VOCÊ É ALTAMENTE INTUITIVO E NEM PERCEBE Muitas pessoas pensam em pessoas intuitivas e imediatamente assumem isso como um médium psíquico ou um vidente. Mas, honestamente, você não precisa ser um vidente. Todos podem desenvolver sua intuição como uma habilidade. Com prática e trabalho, com o tempo, qualquer um pode ser mais intuitivo. Todos nós nascemos com o instinto intuitivo, mas durante a nossa vida, para a maioria de nós, nossa intuição cai no esquecimento. No entanto, alguns mantêm suas habilidades intuitivas, e nem percebem isso. Aqui estão 10 sinais, de que você é altamente intuitivo. 1. Você pode sentir as emoções dos outros. Você é um empata natural, que pode captar as emoções dos outros. Às vezes, quando você entra em uma sala, você pode não apenas captar as emoções dos outros, mas também senti-las por si mesmo. 2. Você pode ler as pessoas. Quando você conhece novas pessoas, pode ler instantaneamente que tipo de pessoa elas são. Outros podem chamá-lo de louco, mas, eventualmente, o que você pensou em relação a elas é, o que acaba sendo verdade. 3. Você tem sonhos proféticos. Você tem sonhos sobre coisas acontecendo antes que elas aconteçam. Muitas vezes, seus sonhos lhe enviam mensagens sobre eventos e pessoas, e avisam sobre situações que acabam acontecendo. 4. Os animais são atraídos por você. Quando você visita amigos e familiares que têm animais, mesmo que seus animais de estimação normalmente não gostem de pessoas, eles vêm até você. Por qualquer motivo, os animais são atraídos por você. 5. Você pode discernir quando o perigo está presente. Quando o perigo está presente, você pode senti-lo. Quando você alerta os outros sobre o perigo, eles podem pensar que você é louco. Mas, em última análise, na maioria dos casos você está certo. 6. Às vezes, pensamentos estranhos surgem do nada. Pensamentos estranhos entram em sua mente em momentos aleatórios. E, embora nem sempre façam sentido, eventualmente o que você pensou volta e acaba por ter significado. 7. Você é um bom juiz de caráter. As pessoas muitas vezes vêm até você e perguntam sobre outras pessoas para descobrir o que você pensa. Elas fazem isso porque você é ótimo em entender o que as pessoas são antes de qualquer outra pessoa. 8. Você é muito autoconsciente. Enquanto outras pessoas podem não estar cientes de si mesmas, na maioria das vezes, você pode se ver. Às vezes, não é o melhor, porque você sabe quando está errado, mesmo quando não quer. Mas isso ajuda você a crescer. 9. Você aprende ouvindo seu instinto. Ao aprender algo novo, você pode aprender rapidamente. Por quê? Porque você não espera por um panfleto, para lhe dizer como fazer algo, você ouve seu instinto. 10. Você percebe constantemente a sincronicidade. Você está constantemente percebendo números repetidos e sinais do universo. Embora os números repetidos, possam parecer estranhos para os outros, você sabe de onde eles vêm, e instantaneamente sabe que o universo está lhe enviando sinais. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. 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 Gratidão.